Hiena, elefante, rinoceronte, girafa. A gente acabou de chegar no Parque Nacional Etosha, um dos principais parques aqui da Namíbia. E a gente vai mostrar pra vocês como é que é pra chegar aqui, com o tipo de carro, alojamento, quanto custa. Então bora começar esse vídeo que promete muito. Finalmente chegou a parte do safari que a gente tava esperando na nossa aula de mel. Então vamos começar esse vídeo. Bora lá! E a primeira parada é aqui no supermercado, que a gente vai fazer algumas comprinhas aqui. A gente não vai ter que acampar, a gente vai ficar em hotel, provavelmente a gente não vai fazer nossas comidas. A gente vai pegar só alguns snacks pra comer entre ali na tarde e também na nossa jornada agora que vai durar umas 5 horas de carro. E aí eu vou mostrar um pouquinho dos preços aqui na Namíbia pra vocês terem uma noção. O aluguel do carro, depois eu vou mostrar o carro, deu R$380 por dia com todos os seguros. É um carro bonzinho, né? Não é 4x4 como a gente tinha, mas ele é bem completo, é um Toyotão. E vamos ver aqui com algumas coisas de preço. Supermercado completão. Vamos lá na África do Sul, esse é o Spa. Olha a bananinha aqui, R$7,50 o quilo. E você vê que o formato dela também é diferente do que a gente tem lá no Brasil. A ponta, né? Ela é mais redonda. A nossa, ela termina mais pontudinha. E aqui também daria pra comprar, porque a gente fez lá outra vez. A gente comprou tomate, tem cogumelo. Cara, tudo já limpo, pronto pra ser usado. Olha só. Vamos ver aqui a maçãzinha. Quanto que tá a maçã verde. Que é diferentona. R$25,00 o quilo da maçã verde. Cervejinha local aqui, ó. Tá custando mais ou menos R$4,50 e vem em 440 ml. Ele é quase o preço da Heineken, só que a Heineken vem menos. Que é o nome da cidade aqui, ó. Então a galera gosta de cerveja, mas a gente vai dirigir, né? Então a gente não vai tomar cerveja, mas a gente poderia levar pra tomar uma de noite. Uma coisa que eu sempre tomo antes de dirigir é um Red Bull. Aqui tá saindo mais ou menos R$5,00 e uns quebrados. Bem barato. Aí fica do sono de controle abaixo de R$5,00. Então tá bom. A gente vai pegar na estrada 4 horas, meio chato. Eu acho que eu vou levar um também. E como faz muito calor, a pele fica toda oleosa também. E além, aqui é um deserto, né? Então, tipo, sempre tem poeira. E aí, é muito seco, então você bota creme pra se hidratar. Precisa comprar uma creme hidratante por aqui. E aí, o lencinho umedecido ajuda muito, porque toda essa, como se chama? Poeira. Essa poeira gruda assim na pele, de um jeito. Na cara, tô cheio de espinho aqui, né? Então também, fazer e desfazer as rodas, né? Tipo, botar ar e tirar, sempre você fica sujo. Então, pra comer depois algo, é melhor ter uns lencinhos umedecidos. Oito reais, tá bom o preço. Tá bom. Vamos comprar aqui também duas águas, tá saindo a doze reais e cinquenta. A gente já comprou mais barato, mas é o que tem aqui. Então, vamos levar porque é muito seco. A gente tá bebendo muita água. E aí, nesse também pegou repelente. Dezoito reais. Porque aqui, mal bem, tem um pequeno risco de malária. Assim como lá na África do Sul, que a gente vai precisar também. Então, a gente já tá comprando aqui logo. Então, eu tomo banho, creme e depois repelente. Porque assim, só pra ter certeza que não vamos pegar mal aí. E aqui também, na Namíbia, tem Biltong, que eu comi praticamente todos os dias. Só que a gente já falou no outro vídeo que não recomendo você comprar esse que vem de supermercado. Porque ele já tá mais seco. É o melhor quando ele te cortou na hora. E aí, fica sensacional. Vamos ver se eu acho algum lugar aqui. Vamos comprar. Que é um snack de proteico, né? E é bem gostosinho. Cara, é uma carne seca, né? Achei aqui, ó. Biltong. Vamos ver como é que é. O que é que eles fazem? Eles ficam deixando secando aqui, num lugar separado. E aí, tem uma pimenta. E aí, faz essa carne seca. E aí, tem o Bif Biltong, que seria de carne de vaca. E aqui, o Game Biltong. Seria, talvez, animais aí de caça ou selvagem. Como eu falei, esse aqui é o Kit Viagem, pelo menos pra mim. Esse aqui é a proteína pura. Esse aqui é de carne de vaca. E aí, custou ali por 100 gramas de 44. Dá 11 reais. 100 gramas, não. Ele vem um pouco menos de pimenta. Olha como é que é. Mas ele é bem sequinho também. Eu acho que eu gostei mais da África do Sul. Por enquanto, né? Porque eu tô acostumado com o da África do Sul. Mas não tá ruim, não. Tá bem gostoso. E aí, você vai briscando com uma cervejinha. Esse aqui também cai muito bem. E é isso. Aí você vai comendo um pouquinho. Lanchinho da tarde. Como a gente vai direto lá pro Letocha. Pra ver os animais. Então, vale a pena ter um kitzinho desse aqui. E tem outro ali com o Radar também. Que é uma outra variação. Eles têm outros tipos de maneiras. Outras maneiras de fazer. Diferente lá da África do Sul. Eu recomendo provar também. E eu não sabia que tinha nome. Bem legal. E essa aí é a igrejinha clássica. Você vê todas as fotos de Vinduk. Muito bonitinha. Olha só, cara. É charmosinha. Deixa eu dar mais uma voltinha pra gente ver aqui, ó. Que irado. E vocês já conseguiram ver, né? Que aqui também é mão inglesa. Você dá rotatória e depois seu destino estará à direita. Pô, é toda de pedra. Muito bonita, né, cara? E vocês já perceberam que aqui é mão inglesa. Tá aqui no lado direito, né? É assim como na África do Sul. A gente dirige do lado direito. No começo dá um bugzinho. Mas depois fica bem de boa. E uma coisa que bugou a minha cabeça no começo. É que a gente pegou um carro lá na África do Sul. Quando a gente tava lá na África do Sul. No vídeo anterior. Dois vídeos atrás. E a seta era no lado esquerdo. Que nem no Brasil. E agora aqui na Namíbia a seta é no lado direito. Assim como é invertido também o limpador de para-brisa. E aí toda hora eu ligo o limpador de para-brisa. Dá um bugzinho. Mas até que agora eu tô bem acostumado. E a gente sempre tende a pilotar, né? A dirigir mais pra perto da calçada. Porque, sei lá, é a sensação assim de noção de espaço. Mas também depois com o tempo você vai mirando a coisinha aqui. A linha do meio, né? A linha do meio e aí você já fica craque. E também se ligar, né? Que a ultrapassagem é pela direita. Não é pela esquerda. O dia meio que inverte. Mas depois você vai aprendendo. E que a mão mais rápida, né? É da direita. Da direita, exatamente. Então se você quiser ir mais devagar vai pela esquerda. Muito logo. É bem diferente a gente. Exatamente. A África do Sul, Inglaterra, aqui Namíbia, Austrália, Nova Zelândia. Países que tiveram a... Pô, mas aqui foi colônia da Alemanha. Deve ter tido também alguma coisa ali. Tem várias coisas escrito em inglês também. Deve ter tido aí uma partezinha de colônia britânica, né? Com certeza. Chutando aqui, soprar. Chutando. Se alguém souber aí, deixa nos comentários. Estamos aqui na porta do parque. Está escrito ali aí, Welcome to Etosha. Só que eu acho que o sol já derreteu a plaquinha. E aí eles fazem umas verificações aqui. Como é um parque nacional, tem uma série de regras. Já vi que não dá pra voar o drone. Tem uma parada também das comidas. E está registrando ali, como a gente já bucou, o nosso hospedagem. Está tudo certo. Quanto que é o parque aí, mais ou menos? Temos que pagar daqui 17 quilômetros. Ah, 17 quilômetros. Sim. Já estamos dentro do parque. Sim. Aí perguntaram algumas coisas se trazíamos carnes com a gente. Hum, tem. Vou comer o meu Biltong aqui. Come logo, porque se vem, já era. Então come agora. Beleza, então. Show. Bora. Deve ver que eu peguei pouco, não? Peguei muito. Vem. Muito bem. Espera aqui está o... Não. Vamos embora. O Google Maps salvando aqui. E está com internet ainda, né? A internet pegou lá no aeroporto MTC. Foi muito boa, porque pegamos lá, que decimos do voo, né? No primeiro estado, e funciona quase tudo o caminho. Tem partecinha aqui não, mas o resto funciona muito bem. 30 reais, por volta disso, 30 reais. Cara, foi tipo bem barato, assim. Foi tipo, valeu a pena. E está funcionando e era bem mais da metade do preço do que a gente pagaria lá na parte de dentro. Olha, começamos ali com um antílope, acredito eu. Ainda não sei o nome, a gente vai ter que comprar um livro, né, para saber o nome de todos desses animais. É, tem muitos aqui desses, assim, né? Será que você vai passar devagarzinho? Estou tentando, não sei. Por isso tem que ser 60 quilômetros no máximo aqui, né? Ai, olha, tem um segundo lugar. Ih, que barulho de vidro. Parece aquele da nota de 100 reais, o de 100 coisinha. Ai, que barulho. Bem tranquilo, né? Nem se assustou. Olha que maneiro, uma zebrinha. Tem outra zebra ali, tem o Springbok. Aí vem para a direita ali, tem mais uma outra zebra. Esse a gente nem chegou ainda no nosso hospedalho. Ih, tem um filhotinho de zebra, ó. Não, é tão lindo. É a zebra e tem um filhotinho atrás. Pertinho, cara. Muito doida, né, a zebra? Parece muito cavalo. Será que não tem alguma zebra que já domesticaram, assim, para uma montaria? Porque ela é baixinha, parece um jumento. Aqui, só para vocês terem uma noção de onde fica o Etosha, a gente está bem no norte da Namíbia, quase na fronteira com a Angola. E aqui é um mapa mais fechadinho do National Park. Aí tem essa parte branca aqui, como se fosse um... Ela vai vir até do espaço que falam. E é uma parte sem nada, tipo meio desértica. E aqui, a gente está hospedado exatamente aqui, dentro do parque. Ou aqui, ó. Esse pequenininho aqui também dá para ver melhor. E aí, a gente vai explorar por aqui. E depois a gente vai descer de novo para Vindu. Na verdade, a gente vai para uma outra parada. Um hotel diferentão nessa região aqui. E esse lugar que a gente reservou aqui, o Oka Kueijo. Ele é cheio de estrutura, tem shopping de... Shopping, né? Tipo, você comprar lembrancinha. Tem restaurante, tem piscina. Tem uma torre aqui, meio de castelo. Então, acho que dá para subir. É meio que um observatório. E o legal daqui é que fica dentro do parque. E eles também tem um waterhole, que é a cereja do bolo, que o pessoal fala. Que os animais vêm beber água. Vamos ver se vai aparecer algum animal hoje no pôr do sol. E amanhã a gente vai ter um outro pôr do sol. E a gente contratou também um game, que seria um safari, né? Uma saída de manhã com guia. Que às vezes é difícil achar sozinho. A gente vê outras pessoas que fizeram safari. Você pode fazer o auto safari com o seu carro. A gente fala, vamos fazer uma manhã com o cara. E aí na outra manhã a gente faz por nós mesmos antes de sair do parque. E vamos ver como vai ser. Saiu R$180 por pessoa esse safari aí. E vamos que vamos. Eu estou animado. E olha que maneiro. Uma lojazinha, um mercadinho, né? Tem até sorvete. Vai naquele calorão. O sorvete vai cair muito bem. O conselho a gente vai tomar. E é que eles não exploram muito o turista, né? A gente viu lá o preço do supermercado no começo. A gente vai ver aqui uma cerveja. Está saindo a R$6, mais ou menos. Uma de 500ml. Então está justíssimo. Vamos ver como está o valor da... Olha, você esqueceu também alguma coisa. Repelente. Olha, uma água de um litro e meio. Aqui de cinco. Comprei com R$49, aqui está R$66, ou seja, R$26 a mais. Está R$6 mais caro. R$18, uma água disso. Só que gelada, né? Olha, a nossa não está gelada. Espero que o nosso negocinho lá, o nosso quarto tenha frigobar. Dá para tomar um vinhozinho também. Agora vamos ver a nossa casinha. Nem mostrei o meu carro, né? O carro é isso aí, ó. O Corona Cross. Agora pode abrir, pode abrir. Que surpresa. Vamos ver a surpresa. Ó, tem frigobar. Que beleza. Aqui está a porta. Pera, mas aqui tem luz. Fica. Aqui tem luz. Aqui não tinha luz, mas tem aqui, ó. Frigobar, uma piazinha. Olha. Vamos para esquentar a água. Tem coisa e tem mosquinha já dentro. Mosquiteiro. Tem essas camas separadas ali. Tem uma mosquinha. Tem um armáriozinho. Ai, também é caro. Aqui, ó. Badeirinha. Um sofazinho. Aqui não pega a internet. Pega só a internet, está na recepção. E no restaurante e na piscina. Na piscina. E aqui o banheiro. Tranquilo também. Acho que tem água quente. Aí, ó. Tá até chapuzinho e tal. De vários, de boa. É isso. Nosso quartinho. E vamos lá explorar daqui a pouco a poça d'água onde vem os animais beber água. Para a janta, a gente pegou aqui uma carne de casa. Aqui no caso, o de hoje é o Orix. E aí, custou esse pratinho bonito aqui, ó. R$75,00. E para ser dentro do parque, não está ruim. Depois tem que provar, mas se está boa. E o legal é que no outro vídeo da Namíbia, que eu vou deixar aqui no caso para você assistir. A gente foi no Dead Valley, um lugar incrível. Eu fui num lugar também na capital. E tinha um espetinho com cinco carnes de caça. E aí eu vou deixar no outro vídeo para você ver o animal que eu comi. Porque eu nunca imaginei comer esse animal. Mas vou deixar no outro vídeo para você conferir, beleza? Então vamos comer. Bom apetite. E daqui a pouco a gente vai voltar lá para a pocinha andar. A água, conforme o dia-noite, tem muito mais animais. E amanhã de manhã, a gente vai partir para um safari. Tá bom? E vamos? Estou com fome, né? Acabei de conferir quanto a gente pagou aqui na sua hospedagem. Foi R$1.813,00 para duas noites. E ainda tem que pagar o parque também. O parque a gente pagou mais ou menos R$200,00 para dois dias. No total, né? Então bota aí R$50,00 por dia por pessoa. E são os valores para você ter o acesso aí no parque nacional aqui na Namíbia. Com bastante animais. Falam que é o melhor parque nacional. Então eu achei o preço ok. É, para ter de fato muitos animais aqui perto valia a pena. Porque aí você paga menos estando longe e quizás não vê tanto. É, porque se você se sentisse fora do parque, a gente não ia conseguir. A gente está indo agora para o laguinho. Então aqui a gente está dentro do parque e dá para ver animal de manhã, de tarde e de noite. Então é um combo. Então vale a pena, vale a pena. Achei que vale a pena. Meus amigos, primeira noite já foi assim um presente. A gente viu seis rinocerontes, sendo duas mães com seus filhotes. Depois se reuniram ali, ficaram cinco rinocerontes juntos e um meio antissocial, que estava tomando banho sozinho. Depois apareceu um elefante gigantesco. Muito grande. Muito grande. Aí você vê a referência do rinoceronte e o elefante. Cara, o elefante é muito grande. É bizarro. O elefante africano é muito maior do que o asiático. É muito grande. A gente viu na Tailândia e tudo mais, no Sri Lanka. Mas o daqui é muito, muito diferente. E amanhã, por isso que a gente vai ver elefante e... Vimos zebra, o springbok também e muito passarinho. E ele vai dormir agora porque a gente já está destruído. E temos que começar cedo para fazer um safari e tal. Isso é muito bom também. E essa parte ali, não sei se eu vou explicar muito, É meio que uma poça. E aí o hotel, ele fica na bordinha. Não é uma jaula, não é? Tipo assim, então a gente não sabe o que vai aparecer. Até porque é o parque. Então os animais vêm ali, dão uma passadinha, Bebem água, às vezes ficam ali, comem uma graminha e tal. E aí, por isso, esse hotel aqui, esse lugar, ele é muito procurado. Na alta temporada, o pessoal costuma até reservar com, sei lá, um ano de antecedência. Porque é justamente por causa dessa poça. Uma poça que fica aqui do lado. Literalmente, não fizemos nenhum quarteirão, desde a poça, até a porta do nosso quarto. E tinha outro quarto que ficava na frente. Tem quarto que tem vista, assim, privilegiado. Mas eu vou te falar, partiu amanhã e vamos que vamos. E o recomendado, quando você vem pra Namíbia, não só pra Namíbia, mas pra outros lugares do mundo, é você viajar com o seguro viagem. E hoje em dia, o seguro viagem tá com preço tão, assim, em conta, que você não tem mais motivo pra não contratar um seguro viagem. E além disso, eu consegui um desconto muito especial. E aí, eu vou deixar na descrição, pra você fazer a sua cotação lá. E aí, o cupom é VAIS365. E o link, você tem que clicar no link, vai estar na descrição e no comentário fixado. Beleza? E aí, vai estar cheio de cupom também aí, a descrição, se você quiser viajar pro mundo, você vai estar já equipado e preparado. E mal começamos aqui o safari. Já temos girafas jovens ali atrás, outra girafinha. Quatro, olha que bonitinha. E olha isso com o nascido sol, meus amigos. Tem outro ali também. A Inês queria ver girafa, já viu seis. E mal começou o dia aqui. São sete da manhã, a gente já viu girafa, já viu um chacal. Agora a Inês tá tirando falta ali dos leões. Cara, sensacional. É um grupo de treze leões que a gente viu. Tem dois machos que não estão aqui. A gente viu a mãe e tudo filhotinho, né? Por volta de um ano, um ano e meio. Cara, incrível, incrível. E aí quando você vê um animal, você para e desliga a ignição pra não fazer barulho. E tem, sei lá, mais de quatro carros aqui só. Sensacional, sensacional. E uma recomendação pra próxima viagem é comprar uns binóculos aí. Porque agora estão bem longe. Aí a gente consegue ver com a lente, com a tele. Só que eu não tô conseguindo ver. Eu consigo ver que tem um leão lá. Só que eu não consigo ver os traços, né? Aí com um binóculo seria perfeito. Outra manada de leões. Gente, ele fala que quase nunca vê leões. O macho tá ali, ó. Ver duas manadas é muito difícil. Outra manada de leão, cara. Olha só a quantidade de leões, cara. Olha isso, olha isso. Esses são já bem grandões. São mais machos, ainda jovens. Olha isso, só tá chegando. É, amor, mais girafa, hein? Você quer ver girafa? Sim, eu queria ver girafa. Olha que linda que tá. Olha. Pertinho. Olha, fica olhando. Olha, lindinho. Tá olhando uma briga ali de Springboks. Ih, ai. Voltou, voltou. Briga, briga. Pô, um tá brigando com dois, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E hoje a gente descobriu que tem dois tipos de zebra, aí tem essa aí, Hartman zebra e essa Plains Bocelli zebra, essa que a gente tá vendo ali ó, olha só, pertinho né, é justamente essa da esquerda, ela tem algumas manchas né, alguns riscos marrom, e aí fica bem diferente da outra que é bem mais pertinho, o preto e branco. E voltando dessa manhã, incrível, a gente ainda teve o café da manhã, deu pra pegar o café da manhã, que vai até nove e meia, bonzinho também, relativamente bom, e cara, a gente já conseguiu ver o que eu queria ver, eu queria ver os leões, primeira vez que eu vi um leão assim na natureza, a gente queria ver as girafas, viu também as girafas, a gente viu avestruz, a gente viu dois grupos de leão na verdade né, o primeiro grupo tinha quinze indivíduos, só que a gente viu treze, não, depois a gente viu os outros embaixo da árvore, a gente viu os quinze, depois a gente viu o segundo grupo de leões, que eu não sei falar o coletivo de leões, eram seis. Aí eram seis, caraca, ou seja, vinte e um leões. Sim, hoje, o primeiro dia, o primeiro dia. E tipo, ele falou que era muito difícil assim, achar leões né, então só o fato de ter visto dois grupos, duas manadas assim, é muito, muito diferente né, é muito difícil. E o nosso guia motorista, ele falou assim ó, quando o guia motorista tá tirando foto, é porque o dia é especial. E cara, foi especial mesmo, a gente provavelmente vai sair agora, depois do almoço, pra ver se a gente consegue encontrar os elefantes. A gente viu também o spring box, a gente viu o segundo menor antílope do mundo, zebra. Zebra, vários passagens diferentes, patos diferentes, o chacal. O chacal que é tipo uma raposinha. Muito bonitinho. Cara, incrível, ontem já foi incrível, ih, tem uns quilinhos ali também. Caraca, que bonitinho. Cara, vamos continuar, a gente vai dar uma passadinha na poça ali que tem aqui do hotel, ver se tem alguma coisa, só pra dar um confere né, vai que tem elefante gigante de novo, como ontem na noite né. Partiu dormir e depois a gente continua esse vídeo aí, se você estiver já gostando desse vídeo, dá aquela esmagada, não gostei, que ajuda o vídeo a ser distribuído aí no YouTube também. Então bora lá. E no nosso último vídeo da Namíbia, a gente viajou assim ó, com uma caminhonete né, que tem uma barca em cima, e aí eu vou deixar aqui no card pra você conferir que a gente foi num deserto incrível. E aqui também tem essa opção de você ficar no camping, aqui nessa parte de camping né, de carro, geralmente o pessoal, também tem lugar de barraca ali ó, o pessoal viaja no, muito tradicional aqui na África né, faz vários países, e aí eles ficam dormindo nas barraquinhas. A gente ia fazer esse, só que acabou que não bateu as datas, a gente ia fazer quatro países na verdade. Começando lá em Cape, tava terminando em Victoria Falls. Bom dia Marcos. Bom dia. E aí, já tá pronto pra fazer o que? Vamos pro nosso, agora a gente ia fazer o safari de manhã, vamos ver o que a gente encontra ontem, a gente foi, porra, tirou a sorte grande né. Aí a gente até abaixou minha expectativa, eu só queria ver um elefante, vamos ver se a gente vê um elefante, são 6h35 e aí aqui o parque ele abre, a gente sai daqui né, na verdade, e o parque também abre, a partir da graça do sol, que hoje é 6h47, então a gente acordou, pensei que era 6h30, porque ontem o safari foi 6h30, isso que eu fiquei na cabeça. Só ficar esperando aqui um pouquinho, mais 12 minutos e a gente abre. Vai separar o safari. Vamos ver o que a gente vai encontrar. E olha que cena que a gente achou agora né, primeiros animais que a gente vê, a gente vê aqui numa poça, tem umas zebras ali no meio da água, tem uns springbok, aqui no primeiro plano, brigando e lá atrás tem um inocenante fazendo cocô. Bem na hora do flagrante, caraca, olha isso, cara. E não rolou um elefante né? Não, nem ontem na tarde, nem hoje de manhã. E é meio triste, porque acordar cedo, pra não ver o que você tanto deseja, é um pouco triste. E vai estar tudo bem, vimos o outro dia à noite e já foi lindo, e vimos outra coisa. Exatamente, olha quem tá aqui ó, uma hiena, os potos, é pintada né, que essa é a mais comum de ser vista. Olha aí na carinha ali, parece um pitbull né cara, olha que loucura. Muito maneiro. E a gente vai fazer outro safari na África do Sul também, em breve. Olha essa, caraca, babando né. Babando, cara, isso é meio impressionante, porque tem muita carinha. Olha só essa foto, tá incrível. Vamos colocar com certeza lá no nosso Instagram, no arroba, faz aonde, no arroba, inês.lafosso, com certeza. Tem muita foto ali né, aguardem. E agora a gente tá indo pro nosso último destino na Namíbia. São dois hotéis de luxo aqui no meio do deserto. E aí como é a nossa lua de mel, a gente também merece um negócio assim, alto nível né. Um pouquinho de sossego nos dois chutinhos. Exatamente, então pra você acompanhar esse próximo vídeo, se inscreve no canal e vai aparecer um vídeo aqui na tela. É só clicar que você vai ser redirecionado. E a gente se vê lá, valeu. Valeu.